Manos, beleza? Aqui é o Patof, lobinho solitário. Não estou jogando ranked hoje, estou jogando uma casualzinha, certo? Mas tranquilo, o vídeo das 11 horas tem que ser uma pegadinha mais leve, né, queridos? Então vamos lá, hoje eu vou brincar de glass. Tá aqui, Fatife, é tu mesmo, cara? Opa, sou eu mesmo. Tá até medo. Caralho, é o Fatife, velho. Fatife, balu! Caralho! Então, mano, tô aqui jogando solos, vai que todo. É o Fatife! E eu estou aqui no Rainbow Six, né? Cara, que prazer, velho, que emoção. O prazer é meu, queridos. Vamos estuprar os caras aí agora, juntos. Tem que motivar o... Eu tô nervoso, eu não tô conseguindo jogar. Não emociona! Eu não me conto, só. É o Drizzy, velho, não é o Drizzy, não sei, velho. Ih, rapaz. O Drizzy dele está no BF. Quem são os caras falando do time? Quem é o Silvão da Massa? Tem o Whiz. Já falaram que vão dar uma pegada leve. Ai, meu Deus, eu tô com um pouco de medo. Mas, enfim, jovens, muito bem-vindos a mais um vídeo de Lobo Solitário. As pessoas estavam reclamando dos últimos itens, foram ranked aí um pouquinho mais da zoeira, né? Não por nossa parte, obviamente. Mas o pessoal deu uma reclamada. Então, eu falei, pô, o pessoal tá merecendo uma partidinha mais tranquila, mais easy peasy. Mais, né, de boa. Olha, eu dei muita sorte, porque eu peguei o Glass e já dei logo de cara com esse spot delícia aqui, ó. Então, é o que a gente vai fazer. Eu vou tentar subir ali na varandinha do parquinho e vou tentar comer uns caras aqui. Eles deixaram aquela parede aberta, eles quebraram ali a ligação entre as duas portas. Eu nunca vou entender essa quebrada de ligação, sabia? Vamos tomar cuidado com a marotada clássica, né? Não tem nada aqui, então vamos embora. Nossa, meu mouse tá muito sensível, porque eu tô jogando muito BF e a sensibilidade lá, quando eu... Quando eu abaixo muita sensibilidade no BF, né? Eu jogo com o mínimo de DPI possível aqui, né? O mínimo que eu consigo hoje é 400. Eu tô treinando com DPI baixo, eu sempre falo isso. E o pessoal fala, ah, pacifre, mas eu sempre ouvi que tinha que treinar com DPI alto e tal. Acho que isso se escuta muito da época do COD, né? Do COD, o pessoal gostava de dar os 350, 360 de scope lá e... Nossa, esse S-Cars é muito forte, né, mano? Olha isso, velho. O bagulho destrói parede como se não fosse porra nenhuma. Olha, essas paredinhas de Rê, isso aqui é foda, né? Ainda assim, mano. Calmou. Tomei tiro, não sei de onde. Tô achando isso muito perigoso. Então, os caras fecharam a suíte lá, não sei porquê. O bom de casal é que a gente tem tempinho pra, né, dar aquela pensada. O cara morreu ali embaixo, então ele tomou, beleza, rolou facada ali. Não, burro! Puta, que mongo. Sério que eu fiz isso? Não. Agora é a hora que eu vou ter que, né, tomar um cuidadíssimo aqui, mas eu vou arriscar. Foda-se. 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 Foda-se por aqui. Eu não sei jogar muito de Glass, não, querido. Vocês já estão ligados, né? Que não é muito minha... Ah, é pelo que eu tô vendo, a treta tá toda comendo do lado de fora, velho. Não tá... Caraca, mano. Deixa eu jogar um drone lá dentro. Drone ativado. Ah, ô, cacete, Rainbow Six. Pô, panetone. Dá pra plantar aí no quarto das crianças, quem tiver com o desativador. Vou lá pegar, vou lá pegar. Segura o quarto aí. Mantenha o quarto, Birula. Eita, porra. Sala de jogo, sala de jogo. Sinuca, sinuca tem um. O desativador ficou ali na beirada da cozinha. Caralho, não imaginei que fosse ter... Que vacilo, né, mano? Era tão óbvio. O desativador, obviamente, tava no chão por causa do... O cara pegou o desativador, entrou no quarto das crianças. Subi nesse cara, subi nesse cara, subi nesse cara. Nossos aliados foram eliminados. Calma, foi só aquecimento. Olha o tal do Wizz, mano. Vai tomar no cu. Caralho, maluco. Joga demais, velho. Já me deu um 4 barra zero. Calma, Patof. Filho da puta, mano. Bora, melhor Valk do Brasil. Vambora, melhor Valk do Brasil. Esse mapa é uma delicinha pra jogar de Valk. Vai se fuder. Eu, 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 eu. Ô, Ruiz. Caralho, velho. Esse cara falou que ia pegar leve, mas enfim. Eu vacilei ali também. Eu não precisava ter morrido pra esse cara, mano. Até porque eu tava com a pô... Era óbvio, né? Eu devia ter pego também. Ah, não. É que não tinha pra onde ir com aquela maleta também, né? Só se eu corresse pra essa linha do fundo, pulasse atrás da mesa e mirasse. Mas na real eu nem pensei. Eu fui meio idiota. Falei, porra, a mala toalheu, eu vou só lá pegar a maleta. Era óbvio que tinha cara cercando a maleta, né? Gente, pelo amor de Deus. Coincidentemente pegamos o mesmo spot, o que não é ruim. Vambora. Deixa eu tirar esse bagulho daqui. Eita porra. O fato é que aparentemente os caras assistem meus vídeos, né? Então eles vão provavelmente manjar de qualquer... O que eu vou tentar aqui. Beleza, foi dois. Calmou. Quando faltar cinco segundos, a gente vai arrumar essa bagaça aqui. Aí, mano, logo tá uma disputa de peso com o Educoff e o Drizzy. Verdade, os dois são muito bons. O que eu fiz? Gente, emocionei. Tá, essa aqui é a câmera reserva. Essa aqui é a câmera 1. Explodi pra nada, mano. Explodi e rezei. Explodi. Explodi. Bobão. Sabia que ele ia parar pra recarregar. Ah! Da puta, consegui uma granada ainda antes. Ah, tô bem, tô bem da cozinha, tô bem da cozinha. Não deu, mano. Mas beleza, deu pra segurar dois ali. Deu pra segurar o cara que tá pegando. Ah, velho, não deu pra entrar regalando. Boa time. Fiz minha parte, hein, mano. Segurei o... Segurei os caras ali, velho. Partidão, mano, partidão. Tá, partidão. Nossa, a casa é muito bom, né? Esse é o melhor mapa do Rainbow Six. Disparado, mano. Ele é pequeno. Nossa, que mapa bom. Cacete, eu adoro esse mapa. Beleza. Fiz minha parte, então, ali. Agora a gente vai tentar. Puta, eu queria muito pegar o Blackbird nessa. Vamos aqui. Porque eu vou tomar C4, né, mano? E aí? O que faremos? O que faremos? O que faremos? Um, dois, três. Voltou um cara a escolher, eu acho. Ele foi de cap. Bucão. Bucão da massa. Vocês adoram Bucky. Eu não entendo por que vocês gostam tanto que eu jogo de Bucky. O melhor Bucky do Brasil. Só pode ser isso, né? Então, vambora. Fiz muito minha parte naquela rodada. Segurei o maluco que tava jogando mais aí do time. Outro vacilão deixou a corda. Nossa, ele me tá agrada no meu pé. Era pra eu ter morrido naquela ali. Deu uma sorte absurda. Eu ia até olhar a câmera, mas aí eu me liguei que não precisava, né? Ele soltou a cordinha na minha visão ali. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Amado, tadinha. Duas câmeras pra caso eles vissem uma, eles vão falar Ah, deixa eu ver a sua câmera e tal. E aí, o primeiro matei... Eu esperei ele recarregar, né? O Whis. Esperei ele parar pra... Ih, bugou esse spot. Vambora. Time, cuidado com a maleta, hein? Deixa ela morrer lá dentro, não. Pensando como que eu posso fazer essa entrada. Me dá um beijo. Então, vambora. Partiu. Tomar cuidado com esse maroto pra ele não perder essa maleta, né, mano? Tô de grenades. Grenades! Maroto, agora é a nossa hora aqui. Eles vão fazer o seguinte, ó. Backbrew tá ali, eu vou deixar com ele. Me dá um beijo. Ah, filha da puta! Era tão óbvio. Mano, era tão óbvio. Era tão óbvio. Eu odeio quando eu faço essas coisas, velho. Puta, que pariu. Era tão fucking óbvio que tem alguém ali dentro. Por um segundo eu falei, acho que não tem ninguém. Deveria ter dronado, velho. É casual. Tem tempo pra cá. Nossa, na moral. Tem hora que a gente joga muito... Ai, ai, ai. No armário, no armário. Na sua esquerda, na sua esquerda. Mas na sua esquerda, no armário. Ô, capitão. Não, 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 não. Nesse, não, nesse. No closet. Aí, aí. No closet. Na portinha, na portinha. Boa, Alec. Boa, Alec. Foi construção. O Dock me pegou lá. Deve estar por lá. Boa, time! Na moral, mano. Rainbow Six. Ele é um jogo... Eu tava conversando ontem com o Delice e o Cristiano. A gente faz umas coisas... Existe uma receita pra se ganhar, sabe? Existe um caminho, uma estratégia, uma técnica. Você tem que sair um pouquinho dessa linha pra surpreender o seu adversário. Eu tenho muita mania de sair muito dessa linha. Muito, assim. E é nessas horas que eu perco, sabe? E é isso que eu fico muito puto. Porque não precisa fazer as cagadas que eu faço, às vezes. Pensar. Não sei se eu vou de Valkyrie ou se eu vou de Hulk agora. Ô, Pulse, né, mano? Pulse é maneiro também. A Valkyrie é tão divertida. Ai, que dúvida cruel. Vamos de Valky, foda-se. Melhor Valky do Brasil, né, jovem? Só vamos. Então, galera, Rainbow Six é uma parada que se você pensar um pouquinho antes de fazer uma coisa... Então, tipo assim, eu vou entrar aqui... É um filtro muito abençoado nessa cabeça. Qual a chance da merda? Resumidamente é isso. Antes de entrar num lugar, é só você pensar qual a chance da merda. Se eu pular aqui, nesse quartinho, qual a chance da merda? Pode ter um cara ali. Eu já garantir com a granada, mas pode ter um cara ali. É só isso, mano. É só isso, sabe? Eu tenho o dom de... De fazer umas cagadas que eu não consigo acreditar, mano. Ah! Tomei o de Braudinho. Ô, viado. Eita porra! Eita porra! Olha, seguramos um. Boa, o maroto marotou. Ah, boa, garoto. Boa, Lec. Ah, se tivesse aberto, eu ia pular nesse cara, velho. Não! Acabou. Tá perto da minha câmera, lá do lado de fora. Lá na rua, mano. Mas eu vinguei, só. Ah, tomei no pool. Vou tomar. Boa, garoto! Boa, time. Muito obrigado. E vocês são os lindos, entendeu? Eu vou no pool whiz ali, só. É um queridão, cara. Ó, muito obrigado aí, pessoal, que participou do vídeo. Muito obrigado a você que tá assistindo. Muito boa. Adoro esse mapa. Melhor mapa do Rainbow Six Siege. É nóis. Eu sou o melhor vlog do Brasil. Haters odiarão. Odiadores odiarão. É, não. Ai, gente, ó. Beijinho. Muito obrigado pela ponte de vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu.